Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos fazer a primeira colheta da nossa couve. Olha, a couve é plantada no vaso. Olha que benção, gente. Isso aqui, vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera, tá bom? É a primeira colheta da couve, meus amigos. Olha que lindo que tá. Que maravilha. Tudo plantado no vaso, gente. Hoje nós resolvemos plantar, tirar as mudas e plantar no vaso, como vocês já viram no vídeo anterior. E hoje é a primeira colheta dessa aqui. Nós vamos plantando, replantando, né, gente? Tem muitos, tem muitos vasos aqui ainda para a gente fazer, né? Aí a gente vai fazer a primeira colheta. O marido tirando. Essa couve é macia, gente. Pensa numa couve macia. Essa couve. É a couve-manteiga, né, amor? É isso aí. É, né? É isso mesmo. Olha. Olha que maravilha. Tudo plantadinho no vaso, pessoal. Olha. Ó. Olha o tanto que o marido já tá comendo a mão, ó. Isso aqui não dá para ficar sem couve, gente. Se a gente plantar, igual eu sempre falo para vocês, se você tem um pequeno espaço, só não planta quem não quer, gente. Porque dá, né? Dá para... Olha que delícia. Muito bom. Mostra para eles aqui, amor. Aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha o tanto. Na mão do marido, o mole que deu. Você vai comprar isso no mercado, sai caro. Se você for comprar lá no mercado, dependendo da quantidade que você for comprar, sai caro, né? Olha isso aí. Lindinho demais. Nossa primeira colheta das folhas na couve plantada no vaso. E é possível. Basta você querer, tá? Deixa eu ver aqui, marido, como ficou. Olha. Ó, benção. Tá lindo, maravilhoso, né? Amigos, e nós vamos ficando por aqui. Mostra para eles, amor. Ó. Coisa mais linda. Deu bastante, né? É a nossa primeira colheta da couve no vaso. Então, você também pode fazer. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Mandando um, ou vou mandar um abraço hoje para a Rosa Cândido, lá de Santa Catarina. Uma amiguinha nossa, uma gracinha, tá? E um abraço, vai agora para Pernambuco. Para a nossa amiga chamada Dona Dozinha. Gente, é um amor de pessoa. Uma gracinha. Eu sou apaixonada com a Dona Dozinha. Dona Dozinha, um abraço para a senhora e para toda a sua família aí, viu? Jesus abençoa a cada um de vocês. Então, meu abraço foi hoje para a Rosa e para a Dona Dozinha de Pernambuco. Rosa de Santa Catarina e Dona Dozinha lá de Pernambuco. Pessoal, então, nós vamos terminando por aqui. Agradecendo a cada um de vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Que é muito importante para nós o seu like. Fazer seu comentário. Se você gostar, gente, se inscreva no canal. Se você viu o nosso conteúdo e gostou, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a subir mais e mais. Minha gratidão a cada um de vocês, meu. Muito obrigada. Ficam todos na paz.